A equipe da F-Alerta é em flagrante, provavelmente um homem alvejado. Na tarde dessa terça-feira, por volta de 4h15, a equipe da F-Alerta fazendo rondas, descobriu aí que um homem foi alvejado dentro de casa aqui na Quenada Maria. A situação está um pouco tensa aqui na rua, moradores querendo entrar e sair. É um vai e vem de polícia, de ambulância, de policiais, cinco viaturas ao total, muita adrenalina. DF-Alerta em cima da notícia. Estamos aqui na quadra 3 da Ceilândia Norte, onde acabou de acontecer um crime. Ali mais na frente, o conhecido como a Cracolândia, um lugar totalmente perigoso. Vem comigo que os detalhes deste crime eu te conto agora. G-Top 28 estava fazendo um patrulhamento na 3 da Ceilândia Norte, quando se depararam com traficantes na porta de casa. Os traficantes foram abordados, só que nesse momento, um deles jogou o cachorro Pitbull em cima do policial. É claro aí que a guarnição teve que se defender a esta injusta agressão. Neste momento, um dos traficantes foi alvejado e levado para o hospital. Esse traficante de apenas 20 anos de idade tem 11 passagens pela polícia. Havia aí um mandato de prisão em aberto. Ele chegou, na verdade, até cumprir esse mandato e pela justiça ele já estava liberado. Mas quando ele saiu desse flagrante aí, desse momento que tentou atacar os policiais, Brunoso, ele pegou as drogas que ele tinha, jogou para o telhado vizinho, mas os policiais foram atrás, subiram no telhado, conseguiram pegar todas as drogas que estavam com ele e foi encontrado 300 gramas de crack, faca e uma balança de precisão. A quadra QNN3 da Ceilândia Norte é muito conhecida pelo intenso tráfico de drogas, pela movimentação de traficantes, de bocas de fome. Nossas equipes estavam patrulhando no local, como é comum que a gente faça, e aí, durante o patrulhamento no conjunto G dessa QNN3, eles avistaram o indivíduo com uma sacola na mão, uma sacola bem cheia, e aí dentro da sacola aparentava ser bastante porções de droga. E aí, quando eles se aproximaram para realizar essa abordagem, o indivíduo, quando visualizou a viatura, já correu para dentro do lote. Nossas equipes fizeram um cerco no local e já subiram no muro para identificar o que ele faria com aquela droga. E assim que eles conseguiram subir no muro, eles verificaram que o criminoso, o traficante, estava jogando a droga, as porções de droga, em cima do telhado para poder se livrar do flagrante. Imediatamente, nossas equipes começaram a procurar em cima dos telhados, as drogas foram dispensadas, e também bateram no portão para fazer o contato com o criminoso. Depois que tinha dispensado a droga, que ele pensava que já estava livre do flagrante, ele abriu o portão, aí no começo até conversou com a equipe, só que quando ele percebeu, quando as equipes anunciaram que a droga já estava na mão, que a gente já estava com o flagrante na mão, aí ele começou a ficar nervoso, e ele e a esposa dele soltaram um cachorro Pitbull nas nossas equipes, tentaram agredir nossas equipes com esse cachorro. Um dos nossos policiais, prontamente para defender a sua vida e defender a vida dos companheiros, dos outros policiais militares, realizou um disparo no Pitbull. O criminoso, vendo que as equipes tinham reagido à injusta agressão, tentou atacá-lo também, tentou entrar na frente entre o Pitbull e o policial, para impedir o policial de se defender. E aí, nesse momento, ele também foi atingido por um disparo de arma de fogo. Logo depois que ele foi atingido, o cão foi neutralizado, e aí os policiais solicitaram o apoio do SAMU para prestar o socorro ao traficante. Saindo do hospital, ele vai direto para a delegacia? Como é que vai ser essa condução dele agora? Ele está no momento, ele está no HRC, nós estamos com a equipe de escolta policial lá, da Polícia Militar. Assim que ele sair de lá, ele já vai ser conduzido aqui para a 15ª Delegacia, ele está preso em flagrante, ele está no hospital, mas está preso. Ele se encontra preso, a gente está fazendo essa situação da escolta, e ele vai ser apresentado aqui pela ocorrência das nossas equipes de RP-28 e G-TOP-28 do 8º Batalhão. DF Alerta, a realidade é pau.